O nosso primeiro assunto é o pneu que não pode ser recalchutado ou reformado e é o grande desafio do planeta na luta para melhorar o meio ambiente A estimativa é de que 30 milhões de pneus são jogados na natureza todo ano Para diminuir o impacto ambiental surgiu a reciclagem do pneu A borracha velha é desgastada e pode se transformar em sola de sapato, tapete, quadra poliesportiva, grama sintética e até mesmo asfalto O pneu descartado de forma irregular na natureza é um problema sério para a saúde e o meio ambiente Além de demorar centenas de anos para se decompor, o pneu tem se tornado criadouro do mosquito da dengue Em 2007, as quatro principais fabricantes de pneus nacionais fundaram uma instituição para fazer a coleta dos pneus não reaproveitáveis A iniciativa surgiu de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que obriga a indústria pneumática a coletar e dar uma destinação ambientalmente adequada para os pneus que não podem ser mais recalchutados ou reformados Desde o início do programa, nós já investimos quase 160 milhões de dólares para fazer toda a coleta e destinação de basicamente 373 milhões de pneus A coleta é feita pela ReciclaNIP nos 27 estados da federação em 726 pontos de recolhimento Em 2011, a instituição recolheu 64 milhões de pneus que correspondem a 320 mil toneladas para reciclagem Desses 320 mil toneladas, 63,5% servem como combustíveis alternativos, principalmente na indústria de cimentos E os outros 36,5% são os materiais que nós reciclamos Em São Bernardo do Campo, a concessionária Ecovias, administradora do sistema Anchieta Imigrantes mantém desde 2005 uma usina de asfalto feito com borracha de pneu Em 7 anos de funcionamento, a usina já produziu mais de 500 mil toneladas de asfalto pavimentando 70% das vias das rodovias Anchieta Imigrantes Ele é mais durável, ele apresenta menor ruído, ele dá menos spray na chuva Ele é em torno de 30% mais caro A gente está muito satisfeito com o desempenho dele